E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu tô aqui com o mod muito louco, galera, de uma Saveiro Cross. Ela tá rebaixadona aqui, com somzão. Vem com xenonzinho chave também, galera. Vamos tá olhando aqui por dentro dela, ó. O interior também foi feito. É meio bugado, mas tá feito aqui no interior, ó. A mão não fica no volante. Também porque esse aqui é GTA Sandras, né, galera? Se fosse GTA 5, estaria mais certinho. E em breve, galera, eu vou tá trazendo mod do GTA 5 também. Assim que eu comprar meu PC Gamer, nós já vamos tá aí trazendo mod de GTA. Mas é isso aí, galera. Vamos aqui pro mod. Vamos ligar aqui o som daqui a pouco. Mas primeiro a gente vai dar uma mexida nessa Saveiro. Vamos tá vendo o que dá pra fazer nela aqui. Beleza, dá pra trocar a cor. Vamos trocar a cor dessa Saveiro. Vou deixar ela vermelha. Esse vermelho aqui não. Quero esse vermelho aqui, ó. Beleza. Colocar umas rodas nela também. Deixa eu ver. A RAB. Não. Virtual. Esse aqui é BBS. Atomic. Beleza. Roda perfeita pro carro. Hidráulicas eu não vou pôr. Aqui, galera. A Saveiro já tá muito zica. Vamos ver ela aqui por fora, ó. Deixa eu pôr até em primeira pessoa aqui. Tá meio bugada por causa do boné que eu tô usando. Aí, galera. Como é que ficou? Ó, que chave. Ó, outra Saveiro aqui. Mas a nossa tá mais chave, né, moleque? Agora vamos ligar o som que é o que interessa. Esse tiozinho buzinando aqui, velho. Deixa eu ir pra um lugar aqui mais distante. Aqui, beleza. MDPM, que é o mod de som. Eu não vou deixar as músicas tocar por completa, porque senão vai me dar copyright e vai dar ruim. Deixa eu subir aqui. Deixa eu escolher um outro tipo de música aqui, que não seja funk, né? Porque funk é o que dá mais copyright. Deixa eu ver. Um Eclipse passando ali. Deixa eu ver o que tem aqui. Essa música aqui do Simpsons, versão do Pistead. Deixa eu abrir aqui o porta-mala. Vixi, tá bugado o porta-mala. Aumentar o som. Eu chamo essa. Vamos ver agora o som. Aê, uma música sem copyright, moleque. Agora dá pra dar o rolê chave. E aí, uma música sem Aê, uma música sem Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.